Ontem, dia 29 de dezembro de 2023, recebemos a notícia da morte de Gil de Ferran aos 56 anos de idade, um dos principais nomes do automobilismo brasileiro nessa era moderna, e que com certeza foi um baque muito grande para o pessoal amante de automobilismo, mesmo que não seja um grande conhecido do mainstream, daquela coisa mais pública. Conforme confirmado pelos vários veículos, eu vou até deixar alguma matéria aí embaixo para você ler depois, ele estava pilotando em um circuito privado na Flórida quando sofreu um mau súbito, conseguiu ainda parar o carro, foi ressuscitado no local, foi transportado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu, infelizmente. Eu não tive a honra de assistir o Gil de Ferran, eu era muito pequeno quando ele estava no auge da carreira, sendo bicampeão da kart, que é basicamente a Indy, e inclusive vencendo também as 500 milhas de Indianápolis. Eu não tive a possibilidade de acompanhar essa carreira dele, mas posteriormente ele teve inclusive outras aventuras no automobilismo, eu vou citar já já, mas estou falando aqui como uma pessoa que só foi ouvir falar do Gil de Ferran mais para frente ali, quando eu já tinha meus 20 e poucos anos, porque fui pesquisar sobre automobilismo, automobilismo nacional, etc. E infelizmente o Gil é um daqueles caras que não está para o público geral, não está para o mainstream. Quem vai conhecer mais é realmente aquela pessoa que pesquisa mais, ou então que às vezes na época já acompanhava outras categorias além da Fórmula 1, porque é natural que no mundo inteiro a categoria que tenha mais apelo comercial, apelo ao público, seja a Fórmula 1. O restante é muito localizado, e com a Indy não é diferente, é muito localizado, você tem ali majoritariamente um público americano que acompanha principalmente naquela época. Mas então passando rapidamente, eu vou até pegar uma colinha aqui do resumo da carreira do Gil, para a gente não passar despercebido nesse vídeo. Gil era considerado por muitos o melhor piloto brasileiro que não chegou à Fórmula 1, mas teve uma carreira de sucesso no automobilismo. O pai dele, Luke, era engenheiro mecânico na Ford e estava fazendo um estágio na sede da Renault, na França, e foi aí que nasceu o Gil de Ferran na França, e alguns anos depois ele veio para o Brasil ainda criança. Gil, ali na década de 80, inspirado pela equipe do Fittipaldi na Fórmula 1, foi para a Europa competir em Fórmula 3 britânica e também Fórmula 3 internacional. Na Fórmula internacional, foi quarto colocado em 93, disputou o título no ano seguinte e a performance permitiu a ele ter um teste na Fórmula 1, na Arrows. Só que, infelizmente, um acidente, ele acabou caindo próximo do motorhome e bateu a cabeça, tirou a possibilidade dele de ter ali uma chance mais concreta. Só que no final de 94, fez um teste para kart, que a kart é basicamente a Índia, só que na época tinha outro nome, e a performance dele impressionou, garantindo a estreia na categoria com o time no ano seguinte, conquistando, inclusive, a sua primeira vitória em Laguna Seca, lendária Laguna Seca. Em 97, foi para a equipe Walker Racing, e logo no primeiro ano foi vice-campeão, acumulando sete pódios, e ficou mais dois anos com a Walker antes de uma troca para Penske no começo dos anos 2000. Com duas vitórias ao longo do ano, conquistou o primeiro título na categoria, e na temporada seguinte já foi bicampeão. Em 2002, terminou em terceiro, e em 2003, venceu as 500 milhas de Indianápolis. Inclusive, nessas 500 milhas, nós temos que dizer que é histórico, não somente para o Brasil, mas para o automobilismo americano, porque foi um pódio totalmente brasileiro, um top 3, melhor dizendo, totalmente brasileiro. Você teve o Gil de Ferran em primeiro, você teve o Hélio Castro Neves em segundo, e o Tony Canaan em terceiro. E ainda, o Gil de Ferran foi vice-campeão. Gil também detém o recorde de maior média de velocidade obtida em um circuito na história, que foi no California Speedway em 2000, tendo uma média de 386 km por hora. Até hoje, essa média não foi batida em nenhuma categoria. Após se aposentar da Indy, que você vê claramente que ele teve uma carreira excepcional na Indy, tendo ali vice-campeonato, e depois dois campeonatos, aí depois ele ainda foi terceiro, vice e tal, é um cara que ficou sempre entre os cabeças ali na Indy. Ele se aposentou da Indy e foi para a Fórmula 1 atuar como diretor esportivo da BAR, onde ficou até o meio de 2007. Com a saída da BAR, retornou às pistas como piloto, criou a Deferran Motorsports, onde correu na American Le Mans Series, e conseguiu três pódios em oito provas. Depois foi escolhido pela Honda para ser a equipe oficial de desenvolvimento da Cura na LMP1, e teve cinco vitórias e mais dois segundos lugares em dez etapas, sendo vice-campeão, até aposentar de novo. Voltou ao cargo de gerência, dessa vez ainda em 2010, numa fusão com a Dragon Racing. Disputou a temporada 2010 com a equipe Deferran Dragon Racing, e fechou as portas logo em seguida, devido à falta de patrocínios. Anos depois, Deferran volta à Fórmula 1, sendo em 2018 contratado pela McLaren para ocupar o cargo de diretor esportivo no lugar do Eric Boulier. Ficou até 2021 e, em 2023, retornou à McLaren na função de consultor após a saída do André Açaido, e estava, então, fazendo parte da reestruturação da equipe liderada pelo André Stella. Você vê claramente que a carreira dele no automobilismo, seja como piloto, seja como dirigente nas partes mais de gerência, é uma carreira muito bem sucedida e uma carreira de momentos altos. Como disse no início do vídeo, infelizmente, é um cara que não está para o mainstream. Ou seja, o pessoal que acompanha o automobilismo, no geral, não fica sabendo desse tipo de história, porque o que chama a atenção e o que é feito para o mainstream é a Fórmula 1. E o Deferran não teve uma carreira na Fórmula 1 por si só, infelizmente. Mas acabou sendo, entre aspas, bom para ele, porque ele criou uma carreira de muito sucesso lá no automobilismo americano, o que traz muito prestígio também. É como já é falado há muito tempo, não somente aqui no canal, mas em vários outros, você vê jornalistas falando, existe vida fora da Fórmula 1. E o Gil de Ferran teve uma carreira muito bem sucedida, uma carreira muito consolidada fora do automobilismo da Europa, no caso, e nos deu muito orgulho. Infelizmente, vai muito cedo, apenas 56 anos de idade, um cara que hoje em dia já é considerado jovem. Se fosse há anos atrás, 56 era considerado velho. Hoje em dia, 56 é jovem. Temos uma expectativa de vida de 70 e tantos anos, 80 e poucos anos. Então, ainda tinha muito caminho pela frente. Infelizmente, acabou partindo o Gil de forma prematura. Fica aqui os sentimentos do Ressaca à família e aos amigos também, aos fãs do Gil de Ferran. A data de 29 de dezembro está sendo tenebrosa para o esporte. Você tem um acidente do Schumacher, você tem a morte do Pelé e agora a morte do Gil de Ferran. Teve gente até que lembrou que parece que foi dia 29 de dezembro que o Anderson Silva teve aquela fratura que, infelizmente, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Então, para o esporte, acaba sendo uma data muito negativa, uma data muito triste, que nunca mais vai ser comemorada, nunca mais vai ser lembrada da mesma forma, porque nós temos essa sucessão de acontecimentos ruins num espaço, inclusive, curto de tempo. O Schumacher está aí fazendo 10 anos do acidente dele e, nesses 10 anos, nós estamos vendo coisas absurdas na data de 29 de dezembro. Mas, enfim, quero saber se você acompanhou a carreira do Gil, você se lembra das vitórias dele, dos campeonatos, do recorde que ele bateu? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E deixo um recado para vocês que, embaixo na descrição, tem alguns links que, se você quiser utilizar para comprar produtos selecionados, tem um link geral da Amazon também. E tem a Instant Game, a nossa parceira de jogos. Um grande abraço, valeu e falou! Bandeira Branca vai dar Brasil nas três primeiras posições. Vem Gil para ganhar pela primeira vez em Indianápolis. Um momento de glória para Júlio de Ferran. Ele vem trazendo o Elinho, que traz o Tony Canan junto. Um final sensacional para o Brasil. Vem chegando o Gil. Curva 3. O Elinho vem com tudo para cima do Gil. Vem para contornar pela última vez a curva 4. Vem para receber a bandeira quadriculada. Gil de Ferran vem para a vitória em Indianápolis. Vitória de Gil de Ferran. Hélio Castro Leves em segundo, Tony Canan em terceiro. É Brasil nas três posições do pódio. Vitória de Gil de Ferran pela primeira vez em Indianápolis. A equipe... Vitória de Gil de Ferran. Vitória de Gil de Ferran.